A história diz que o nome lasanha vem do latim lasano, que significa vasilha. E da nossa vasilha vai sair hoje uma lasanha que é um clássico na mesa dos brasileiros, bolonhesa. Não tem quem não goste, né? Com certeza não, é realmente um clássico. E a nossa vai ser ainda mais incrementada, vou contar pra vocês por quê. Porque teremos shiitake, que é esse cogumelo que já está cortado em partes aqui. É um cogumelo com propriedades antioxidantes, tem um montão de vitamina, faz um bem danado pra saúde. É ótimo pra quem está fazendo dieta, porque ele tem poucas calorias e vai incrementar a nossa lasanha bolonhesa, né? Um sabor a mais, né? Um clássico que já vem acompanhando os brasileiros há muito tempo. E quem está acompanhando o prato feito e nunca ouviu falar do shiitake? Onde a gente encontra o shiitake pra comprar? Geralmente nos empórios de Goiânia. É até shiitake. O cogumelo em si, hoje em dia, está bem tranquilo de se encontrar. E está na moda, viu gente? Se você não conhece, pode tratar de se atualizar, porque fica bem gostoso, né? Muito. Então vamos fazer a nossa lasanha bolonhesa com shiitake. Pra começar, a gente vai fazer molho branco e molho vermelho. Não é isso? Vamos anotar os ingredientes que a gente já volta ensinando o primeiro molho. Pra começar, vamos precisar de 300 gramas de massa pra lasanha e ingredientes pra fazer dois molhos, o vermelho e o branco. Pro molho vermelho, anota aí. Um quilo de patinho moído, 100 gramas de cenoura ralada, 100 gramas de salsão, 100 gramas de alho poró, 100 gramas de extrato de tomate, manjericão, sal, azeite e pimenta do reino a gosto. Isso mesmo, nela os cozinheiros italianos iam construindo o prato em camadas. A gente começa refogando o patinho. Depois, colocamos a cebola, o alho poró, o salsão e a cenoura. Pro molho branco, separei os ingredientes também pra você anotar. Vamos lá. Uma cebola média, 100 gramas de manteiga, 1 litro de creme de leite, 500 ml de leite, 200 gramas de parmesão ralado, 100 gramas de shiitake, uma folha de louro e 3 cravos. Primeiro, colocamos a manteiga, depois a farinha de trigo, cebola, creme de leite, leite, queijo parmesão, sal e pimenta branca. Como a porcentagem de gordura do creme de leite é muito alta, a gente vai quebrar um pouco com leite, que é uma porcentagem menor. Sempre mexendo, até ela ter textura. Com os dois molhos já prontos, a gente parte agora pra montagem, que é, de fato, fazer a lasanha, montar a lasanha, né? Vamos mostrar pro pessoal como é que você faz, Dana. Então, o primeiro passo, a gente sempre começa com o molho. Por quê? Pra a massa não grudar no recipiente que a gente vai usar. Então, uma camada de molho, de molho bolonhesa. Vai cobrindo mesmo o fundo. Aqui eu tô fazendo uma porção individual. Nossa senhora, mãe! Dá pra duas pessoas isso aqui, não dá, não? Dependendo. Dependendo da fome, né, Dana? Você cobriu só um pedaço? Um pedaço. Uma camada de massa, igual assim, é uma porção realmente individual. Ah, você não vai encher? Não vai encher ela. Vou só fazer um pedaço. E eu gosto sempre de finalizar com dois molhos também. Então, vamos lá. É a mesma base que a gente fez, dos dois. E mais uma camada de molho bolonhesa. E sempre uma massa mais grossa. E eu sempre também finalizo ela com molho branco. Você sempre começa com a carne e finaliza com molho branco. Porque como a gente vai colocar parmesão pra gratinar em cima, não aparece tanto vermelho. E aí, joga o queijo por cima e vai ao forno. Forno. Hora do forno. Colocou, tirou em 20 minutos, manjericão por cima pra dar aquele charme e mesa. E eu já tô aqui, louca, pra provar sua lasanha, viu? Tá muito bonito. Obrigada. Vamos servir? Gente, tá num cheirinho maravilhoso. Aqui no restaurante eles servem porção individual nessa vaselinha, né? Mas a gente, como nós estamos, né, não tão gulosos assim, eu não vou comer nessa vaselinha inteira. Vamos servir aqui no prato. E tá apetitosíssima. Danafi, uma receita que não é tão difícil de fazer, mesmo quem não tem tanta habilidade com a cozinha consegue fazer. Consegue. Ela é simples até. A questão é a demora. É um pouquinho mais demorada. Pra fazer os dois molhos, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena, com certeza. Pelo fato de ter duas etapas, a montagem, mas a finalização em si, ela é bem rápida. Danafi, você falou pra mim que gosta muito de cozinhar massa, né? Isso. Sou bem apaixonada por gozinha italiana. Nossa, gente, que delícia. O molho branco, ele quebra, né? Quem não gosta muito bolonhesa, né? Bolonhesa, quebra bastante. E não é aquela lasanha pesada, pelo fato de não ter tanta, igual você falou, camada de presunto, de queijo. Tem um shiitake que dá um toque de leveza. Vamos parar de falar, então? Né? Apostem, viu? Maravilhosa. Lasanha bolonhesa, bem original lá da Itália mesmo, com shiitake, ensinada por essa querida aqui. Vocês vão fazer em casa e vão amar, não é isso? Com certeza. Apostem. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer.